Música Vaseada Puta senha, que foda Vou bem na área Nossos amigos Edson Bicho aula Aqui perto de Americana A galera do grupo Irmãos do Trecho Já deixamos a nave Qualificada Agora os caras Vamos partir Abraço, vamos com Deus Ai Deus do céu Senta a porra Serrinha Valeu União Mais de enroça Mais de enroça Vou pegar o adesivo aqui atrás Mais de no céu Últ连